Os trens Luknau-Barauni e Krishak Express colidiram na noite da última terça-feira, num cruzamento de Nandangar, nas proximidades da cidade de Goratpoo. As autoridades do Serviço Ferroviário da Índia ainda não descobriram os motivos do acidente. O choque provocou o descarrilamento de três vagões do Luknau-Barauni Express. Pelo menos 12 pessoas morreram no acidente. Dos 45 feridos, 12 deles estavam em estado grave e foram transferidos para os hospitais da região. Acidentes de trens são comuns na Índia e as principais causas são as condições meteorológicas e a má sinalização das vias. Em maio, pelo menos 21 pessoas morreram e 120 ficaram feridas após um trem descarrilar no oeste do país. A Índia conta com a rede de ferrovia mais extensa do planeta.